Bem-vinda, obrigada, minha querida, minha querida, olha, parabéns, parabéns, ganhou a caixa dos namorados, do dia dos namorados, coisa boa. Já vi o que é que eu tenho para lhe dar? Olha, tenho aqui um livro, para adivinhar o amor, para você adivinhar bem o amor, não é, Elisa? Tenho também umas alianças, que é para colocar no dedinho dos dois, está bom? Tenho aqui estas árvores, esta e esta, que é para proteger, para proteger, para ter uma vida sempre muito, muito amorosa e muito boa. Aqui também umas vandalas, o coração, como não tinha deixado de ser, o banhinho, o spray, para colocar depois do banho, e temos esta vela para tornar assim uma relação mesmo sensual e mesmo forte. E temos aqui, muito bonito, olha, este colar, está a ver este colar, temos o couro, deixo cá ver, como é que se põe isto? Põe-se assim, levantou os cabelos, vamos lá ver, então vamos lá ver, não levantou, não faz mal. Vamos pôr este colar, olha para ali, olha como é lindo, está a ver? Para estar sempre protegida, tem uma cruz de Nosso Senhor, tem aqui, o vermelho é forte, é amor mesmo. Está contente? Está, obrigada. Obrigada, Elisa. Então vamos olhar para ali e dizer adeus às duas. Foi? Até lá.